Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá-pá-pá Ela se despeda, tentando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina é de muito gostoso, dá pra ver Ela gosta do que faz Ela é vinda, ela não é safada, simpática Deixa eu ficar com gosto, eu quero mais Não vai, bota de paz, ela não vai Deu ser nada, deu ser nada Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá-pá-pá Ela se despeda, tentando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina é de muito gostoso, dá pra ver Ela gosta do que faz Ela é vinda, ela não é safada, simpática Deixa eu ficar com gosto, eu quero mais Não vai, bota de paz, ela não vai Deu ser nada, deu ser nada Deixa eu ficar com gosto, ela lá na caixa Pitbull de ouro é o FP do trem bala O trem mais caro do Rio de Janeiro Tem que entender legal